Shalom, Madonai! Hoje eu quero falar sobre Cristianismo e Política, assunto muito importante. Tem alguns pensadores do passado que tem grande influência na nossa sociedade o dia de hoje. O primeiro grande pensador que eu quero falar com vocês, o nome dele é Karl Marx, que escreveu um grande livro chamado Das Capital. O pensamento de Karl Marx é bem simples, ele fala que uma sociedade sem Deus é uma sociedade mais feliz. Então é ele que tem secularismo, separação de igreja com Estado, de religião com política. Essas duas coisas não podem misturar. Então mais bem uma sociedade onde Deus não tem influência na política. E nós vemos o resultado disso em muitos países que são socialistas e comunistas. Eles que pusam na prática o pensamento de Karl Marx. São países mais pobres econômicos, são países que têm menos direito humano, e são países onde tem menos liberdade para o cidadão. Mas países que são cristãos, que falam que Deus tem um lugar importante na sociedade, na política, são nações que têm uma economia mais forte, são nações que têm mais grande liberdade para o ser humano, não interessa a crença dele, e onde os direitos humanos são mais bem defendidos. É bem claro, um país onde Deus não tem influência na política, é um país que está fraco, é um país onde o cidadão sofre. Mas um país onde o cristianismo, fé, Deus tem uma importante influência na sociedade, são países que são mais abençoados, onde os cidadãos são mais bem protegidos. Então escolhe a simples para você. Você que viveu em um país socialista, comunista, um país que fala, não, nós queremos que Deus tenha um lugar importante na nossa sociedade, em que Deus abençoa a nossa sociedade. Um outro pensador que eu quero falar com vocês, o nome dele é Sigmund Freud. O Sigmund Freud teve um pensamento bem simples. Para o ser humano ser feliz, ele tem que seguir instintos animais que ele tem. E o que são instintos animais que o ser humano tem? É sexo e violência. Ele chamava de erros e de tanatos. Mais que a pessoa obedece e se entrega à natureza dele animal, praticando erros, o sexo e praticando violência, o tanatos, mais feliz o humano vai ser. E nós estamos vendo isso nas plataformas de hoje. Vai para o TikTok, vai lá para o seu Instagram, vai lá para o filme seriado que você vê lá, toda plataforma de multimídia, vê a propaganda. Nossa sociedade hoje está muito viciada na violência e sexo. E a pessoa veio viciada. Lá o instinto dele canal, tornou um animal. Mas Deus criou nós com espírito e com alma. É nosso espírito e alma que estão em controle. E quando nós deixamos nosso espírito e alma estar em controle, sobre nossos instintos canal, nossa vida devemos ser livre. E com isso nós vamos mais bem estudar, mais bem trabalhar, mais bem ser o pai da caça, mais bem ser a mãe que cuida dos filhos, mais bem nós vamos ter mais bem resultados a todos os aspectos. Então não seja um escravo de seus instintos canal. Ela é uma sociedade que está só viciada da sexo e violência. Seja livre e não seja um escravo a seus instintos canal. O terceiro pensador que eu quero falar com vocês é uma mulher chamada Simone de Beauvoir. Ela é bem forte na ideologia de gênero, que ela fala que a mulher precisa ser igual como o homem. E com isso, a família tradicional foi atacada. A família onde o homem trabalha, ela é a cabeça da família, é onde a mulher está na caça, cuida dos filhos, cuida da caça. E nessa família assim, onde protege as crianças, onde as crianças sabem quem é pai e mãe, onde as crianças têm um pai que é provedor, uma mãe que cura do lar, essa família está sendo atacada. E com isso nós estamos ganhando todo outro tipo de famílias. Que nem se não chame famílias, tudo coisas disfuncionais, onde a criança sofre, onde a pessoa sofre, dentro desses relacionamentos, escolhe é para você. Você quer viver em uma sociedade com família tradicional, sociedade onde o ser humano está acima do instinto dele canal, em uma sociedade onde a Bíblia, Deus, a fé e a religião abençoam a nação, escolhe é para você. Seja sábio, escolhe o que é melhor para a sua vida, escolhe o que é melhor para a nossa nação. Aqui o pastor Richard, até a próxima vez. Amém. Amém.